eu vou estar resgatando aqui a esquina do fofo noel aqui queria deixar aqui um alerta para vocês aí né que joga o final de outros jogos aí que dependem de conta é essa questão de tá passando é conta e senha aí para outras pessoas que vocês não conhecem tá e deixa esse alerta para vocês aqui antes vocês fazerem isso tem que ver se a fonte realmente é confiar o final tá seis dias agora eu tive acesso aí para mais de gente conta aí e forte na gente para tá resgatando essa esquina tá é eu peço aí vocês tenham muito cuidado com isso e tá passando o e-mail e a senha de vocês aí a gente sabe que no nosso meio tem muita gente mal intencionada aí que quer tirar proveito né ter suas oportunidades de tá aí pegando conta aí dos outros aí tá queria deixar esse alerta e a gente vai tá resgatando aqui mais 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 que aqui e mais uma conta aqui de um inscrito aqui tá queria só deixar essa lesta para vocês aqui tá vendo aqui o jogo aqui já tá conecta mais uma conta aqui de um inscrito aqui a gente tá resgatando aqui essa skin para ele aí tá mais uma vez eu deixo o alerta que tenham cuidado se fosse passar é e-mail e senha de conta de jogo de vocês aí não correu isso vocês estarão perdendo a conta de vocês aí tá ver se a fonte realmente é confiável você está fazendo esse processamento aqui eu sei que algumas pessoas não tem é PC para resgatar resgatar às vezes quem exclui PC do Fortnite e acaba que muitas das vezes passa a ser e-mail e senha para outras pessoas aí que não é de confiança tá fica o meu alerta aí tá a gente vai tá fazendo resgate de mais um inscrito já coloquei aqui o e-mail e senha aqui né do rapaz pediu para a gente resgatando agora a gente vai tá entrando aqui na conta dele aqui vocês podem pedir um código que ele vai ter que me enviar um código que ele tá fazendo resgate para ele aqui E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau.